Música Olha, eu te falo de um carro que realmente fez a diferença da marca Nissan em todo o Brasil. Eu falo do Tida porque é um carro que você tem que conferir de perto, um hatch super especial, não é isso que você ou não? É o Tida SL hatchback, super completo. Teto solar, bancos em couro, freios ABS, ar digital, chave inteligente. É o carro. É o top de linha hoje. Muito bom, né? Esse preço você só vai achar aqui na R Motors da Kennedy. Fala pra mim, quanto é? Atenção, R$ 52.990. Muito bom. Não tem ninguém com esse preço. Gente, super oferta pro ShopTur. Que legal, gente. Olha, faz o seguinte, vem conferir de perto, então vai fazer um test drive. O Tida é um carro maravilhoso. Eu tenho certeza que você vai se apaixonar, não tem erro não, viu? Bom, você tá aqui com a nova concessionária na Marechal Floriano, quase esquina com a Kennedy, né? Quase esquina com a Kennedy, a uma quadra da Kennedy. E tem a oferta pra você do Tida SL Mecânico, mais taxa zero em 24 meses. Muito bom, gente. Condições especiais pra você, cliente ShopTur. O Cristiano é o gerente de vendas, tá esperando você com toda a equipe pra comprar o seu Tida. Repete pra gente, então. É Marechal Floriano Peixoto. 2680, uma quadra da Kennedy, na Marechal. E o telefone qual é? 321-34900. AR Motors e Sam. Aqui você é o campeão. E confere aí as grandes ofertas Euroimport Land Rover.